Você faz de conta E depois a pronta Com meu coração Desarruma tudo Fazendo arruaça Me põe quase louco De tanta pirraça Dos carinhos que dá sem favor Tira meu escudo E põe em defesa Me deixa acesa Com água na boca Carente de amor Um garoto Pode ser a criança do meu coração Garoto Você faz de conta Que quer meu perdão E depois a pronta Com meu coração Desarruma tudo Fazendo arruaça Me põe quase louco De tanta pirraça Garoto Faz de mim Travesso Com jeito de amar Faz de conta Faz de conta Garoto Garoto De noite Eu roubo Eu roubo a cidade A te procurar A te procurar E a te procurar A te procurar A te procurar Porém Porém Cenas Cenas de sangue Se quisesse Se quisesse Se quisesse E se alguém me diria Desiste Que essa busca É inútil Eu não desistia Porém Com perfeita paciência Sigo a te buscar E te encontrar Bebendo Bebendo Com outras mulheres Com outras mulheres Rolando um dadinho Jogando bilhar E nesse dia Então Vai dar Na primeira edição Cenas de sangue No bar Na avenida São João Cenas de sangue No bar Na avenida São João Ah Vem Ler Cesar Romal Divin winning Kalológica Meu bem, já não precisa falar comigo, nem goza assim Briga só pra depois, ganha mil carinhos de mim Se eu aumento a voz, você faz beicinho e chora baixinho E diz que a emoção, dói seu coração Já não acredito, se você chora, dizendo me amar Eu sei que na verdade, carinhos você quer ganhar Um dia, gatinha manhosa, eu prendo você no meu coração Quero ver você fazer manha Então, presa no meu coração, quero ver você Meu bem, já não precisa falar comigo, nem goza assim Briga só pra depois, ganha mil carinhos de mim Se eu aumento a voz, você faz beicinho e chora baixinho E diz que a emoção, dói seu coração Já não acredito, se você chora, dizendo me amar Eu sei que na verdade, carinhos você quer ganhar Um dia, gatinha manhosa, eu prendo você no meu coração Quero ver você fazer manha Então, presa no meu coração Quero ver você fazer manha Amor Música Onde a máquina me leva, não há nada Horizontes e fronteiras são iguais Se agora tudo o que eu mais quero, já ficou pra trás Qualquer um que leve a vida nessa estrada Só precisa de uma sombra pra chegar A saudade vai batendo E o coração dispara Mas de repente a velocidade chora Não vejo a hora de voltar pra casa A luz do seu olhar no fim do túnel E no espelho a minha solidão O céu da ilusão O céu da ilusão que não se acaba A música do vento que não para Será que a luz do meu destino Vai te encontrar Vejo a manhã de sol entrando em casa Iluminando o grito das crianças Os momentos mais bonitos da lembrança Não vão se apagar Ai, quem me dera encontrar contigo agora E esquecer as curvas dessa estrada Eu prefiro sonhar com os rios E lavar minha alma Alguém sentado à beira do caminho Jamais entenderá Jamais entenderá o que é que eu sinto agora Sou levado pelo movimento Que sua falta faz Havia tanta paz no teu carinho Na despedida fez um dia lindo Quem sabe tudo estará sorrindo Quando eu voltar Quando eu voltar Quando eu voltar Música 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 Tenho um coração Dividido entre a esperança e a razão Tenho um coração Bem melhor que não tivera Esse coração Não consegue se conter ao ouvir tua voz Pobre coração Sempre escravo da ternura Quem puder a ser um peixe Para em teu límpido aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti um peixe Para enfeitar, decorar as tua cintura Fazer silhueta de amor à luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Canta coração Que essa alma necessita de ilusão Sonha coração Não te encha de amargura Esse coração Não consegue se conter ao ouvir tua voz Pobre coração Sempre escravo da ternura Sempre escravo da ternura Fazer silhueta de amor à luz da lua Saciar silhueta de amor à luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Uma noite Para unirmos Até o fim Cara a cara Beijo a beijo E viver Para sempre Dentro de ti Quem dera ser um peixe Para em teu límpido Para em teu límpido aquário Mergulhar Fazer borbulhas de amor Pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti um peixe Para enfeitar, decorar as tua cintura Fazer silhueta de amor à luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Para sempre Dentro de ti Eu lê-se testo Moral de bem do Brasil Bahia Meu cigarro é o perfume do mato A bebida é a água da fonte Meu perfume é a flor de laranja Jogo apenas o jogo do amor Eu não vou lhe dizer que não tenho defeito Mas com ele eu me arrumo, eu me acerto e me ajeito Trago comigo um segredo guardado no peito Que se chama paixão Meu vício é você Meu cigarro é você Meu cigarro é você Eu te beco, eu te fumo Meu erro maior eu aceito Eu assumo Por mais que eu não queira eu só quero você Meu vício é você Meu vício é você Meu dadinho, meu jogo de carta marcada Essa droga de sonho não vai dar em nada Vim bolando na vida e parei Em você E o nosso telefone para contato é 77-9979-2292 Meu cigarro é o perfume do mato A bebida é a água da fonte Meu perfume é a flor de laranja Jogo apenas o jogo do amor Eu não vou lhe dizer que não tenho defeito Mas com ele eu me arrumo, eu me acerto e me ajeito Trago comigo o segredo guardado no peito Que se chama paixão Meu vício é você Meu cigarro é você Eu te bebo, eu te fumo Meu erro maior eu aceito Eu assumo Por mais que eu não queira eu só quero você Meu vício é você Meu dadinho, meu jogo de carta marcada Essa droga de sonho não vai dar em nada Vim bolando na vida e parei Ei, você Meu vício é você Meu cigarro é você Eu te bebo, eu te fumo Meu erro maior eu aceito Eu assumo Por mais que eu não queira eu só quero você Meu vício é você Meu dadinho, meu jogo de carta marcada Essa droga de sonho não vai dar em nada Vim bolando na vida e parei Ei, você Eu te bebo, eu te fumo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Bolero A2 O LSTS, o moral de Bimbabasuba Alguém me disse que tu andas novamente De novo amor, nova paixão, todo contente Conheço bem tuas promessas, outras ouvi iguais a essas Esse teu jeito de enganar Conheço bem Pouco me importa que te beijem tantas vezes E que tu mude de paixão Todos os meses Se vas beijar como eu pensei Fazer sonhar como sonhei Mas sem ter nunca Amor igual Ao que eu te dei Se vas beijar como pensei Fazer sonhar como sonhei Mas sem ter nunca Amor igual Ao que eu te dei Alguém me disse Que tu andas novamente De novo amor, nova paixão, todo contente Conheço bem tuas promessas, outras ouvi iguais a essas Amor igual Esse teu jeito de enganar Conheço bem Pouco me importa que te beijem tantas vezes E que tu mude de paixão Todos os meses Se vas beijar como eu pensei Fazer sonhar como sonhei Mas sem ter nunca Amor igual Ao que eu te dei Se vas beijar como pensei Se vas beijar como pensei Fazer sonhar como sonhei Mas sem ter nunca Amor igual Ao que eu te dei Eu nesse texto Estou moral de Pindobasubai Quem sou eu Pra ter direitos exclusivos sobre ela Se eu não posso sustentar os sonhos dela Se nada tenho E cada um vale o que tem Quem sou eu Pra sufocar a solidão da sua boca E hoje diz Que é matriz e quase louca Quando brigamos Diz que é a filial Afinal Se amar demais Passou a ser o meu defeito É bem possível Que eu não tenha mais direito De ser matriz Por ter somente amor pra dar Amor pra dar Afinal O que ela pensa em conseguir Me desprezando Se a sua sina Sempre é voltar chorando Arrependida Me pedindo pra ficar E agora temos o prazer De convidar Nosso amigo Figueiredo Seresteiro Pra cantar conosco Essa canção Chega aí meu parceiro BOLERA 2 BOLERA 2 BOLERA 2 BOLERA 2 OU NOME SUGESTIVO Obrigado Meus amigos E SQUEMINHA E REGIANA PELO COVITO Quem sou eu pra ter direitos exclusivos sobre ela Se já não posso sustentar os sonhos dela Se nada tenho e cada um vale o que tem Quem sou eu pra sufocar a solidão da mesma boca Se hoje diz que é matriz e quase louca Quando brigamos diz que era filial Afinal, se amar demais passou a ser o meu defeito É bem possível que eu não tenha mais direito De ser matriz por ter somente amor pra dar Afinal, o que ela pensa conseguir me desprezando Se tua sina sempre é voltar chorando Arrependida me pedindo pra ficar Música Risque meu nome do seu caderno Pois não suporto o inferno Do nosso amor fracassado Deixe que eu siga novos caminhos Em busca de outros carinhos Matemos nosso passado Música Mas se algum dia talvez a saudade apertar Não te perturbes Afogue a saudade Nos copos de um bar Creia Creia Toda quimera se esfuma Como a brancura da espuma Que se desmancha na areia Música Bolera 2 É só ligar 77 9979 2292 Música Risque meu nome do seu caderno Pois não suporto Pois não suporto o inferno No nosso amor fracassado Música Deixe que eu siga novos caminhos Música Em busca de outros carinhos Música Matemos nosso passado Música Mas se algum dia talvez a saudade apertar Música 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 Toda quimera se esfuma Música Como a brancura da espuma Música Que se desmancha na areia Música Que se desmancha na areia Música Que se desmancha na areia Música Música Polera 2 Da Bahia Para o Brasil Música Música Eu nunca pude dizer Música Você jamais me perguntou Música De onde venho Nem pra onde vou Música De onde venho Não importa Pois já passou Música O que importa O que importa É saber Para onde vou Música Minha amiga senhorita Música O que eu tenho é quase nada Música Mas tenho o sol como amigo Música Traz o que é seu E vem morar comigo Música Em uma palhoça No canto da serra Será nosso abrigo Música Traz o que é seu E vem correndo Vem morar comigo Música Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta depois Música Tem um violão Que é pras noites E lua Tem uma varanda Que é minha E que é sua Vem morar comigo Mega senhorita Vem morar comigo Doce mega senhorita Vem morar comigo Música Música Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso E se for preciso A gente aumenta depois Música Tem um violão Que é pras noites E lua Tem uma varanda Que é minha Que é sua Vem morar Vem morar comigo Mega senhorita Vem morar comigo Doce mega senhorita Vem morar comigo Oh senhorita Comigo Comigo Doce mega senhorita Vem morar comigo Música 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 Bule Cetês O Moral de Bem do Barçubair Música Uma vez você falou Que era meu o seu amor Que ninguém mais vai separar você de mim Agora você vem dizendo adeus O que foi que eu fiz pra que você me trate assim? Todo amor que eu guardei Pra você eu entreguei Eu não mereço tanta dor, tanto sofrer Agora a força vem dizendo adeus O que foi que eu fiz pra que você me trate assim? Toda a ternura que eu guardei Ninguém no mundo vai lhe ofertar E os teus cabelos só eu sei Como afagar o meu pobre coração Já não quer mais ilusão Já não suporta mais sofrer Agora você vem dizendo adeus O que foi que eu fiz pra que você me trate assim? Agora você vem dizendo adeus O que foi que eu fiz pra que você me trate assim? Toda a ternura O que foi que eu fiz pra que você me trate assim? O que foi que eu fiz pra que você me trate assim? O que foi que eu fiz pra que você me trate assim? E as vezes basta a porta aberta do banheiro Uma tremenda brincadeira no chuveiro As vezes basta uma pergunta para a Sosa Pra gente confessar Quem é que nunca recebeu uma cantada? Quem é que nunca respondeu no mesmo tom? Quem é que nunca recebeu um bilhetinho Das mãos de um garçom? Eu e você Assim Ao som de um bolero Pra lá Pra cá Do jeito que eu quero Vem cá Me dá Eu sei aonde vai chegar Se o corpo quer Assim Assim Coladinho Pra lá Pra cá Do nosso jeitinho Me traz Me faz Me roça E deixa acontecer E o que me importa O que eles vão pensar de mim? Eu quero mais Comer o fruto até o fim Eu e você A dois A três Escancarando de vez E as vezes basta a porta aberta do banheiro Uma tremenda brincadeira no chuveiro Às vezes basta uma pergunta embaraçosa Pra gente confessar Quem é que nunca recebeu uma cantada? Quem é que nunca respondeu no mesmo tom? Quem é que nunca recebeu um bilhetinho Eu e você Das mãos de um gaçom Eu e você Assim Ao som de um bolero Pra lá Pra cá Do jeito que eu quero Vem cá Me dá Eu sei aonde vai chegar Se o corpo quer Assim Assim coladinho Pra lá Pra cá Do nosso jeitinho Me traz Me faz Me roça E deixa acontecer E o que me importa o que eles vão pensar de mim Eu quero mais comer o fruto até o fim Eu e você A dois A três Escancarando de vez Eu e você Eu e você Ao som de um bolero Pra lá Pra cá Do jeito que eu quero Vem cá Me dá Eu sei aonde vai chegar Se o corpo quer Assim Assim Coladinho Pra lá Pra cá Do nosso jeitinho Me traz Me faz Me roça E deixa acontecer E o que me importa o que eles vão pensar de mim Eu quero mais comer o fruto até o fim Eu e você A dois A três Escancarando de vez Bolera 2 Da Bahia Para o Brasil É só ligar 77 9979 22 92 Você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perdeu Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca Em um filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade O mesmo mal de amor Eu duvido Que você não me ame Eu duvido No calor dessa cama Eu duvido Que em teus sonhos Não chama por mim Acredito Que a paixão Não morreu Acredito Seu desejo Sou eu Acredito Toda briga de amor É assim Você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perdeu Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca Em um filme de terror Não sinto que também está sofrendo A mesma saudade O mesmo mal de amor Eu duvido Eu duvido Que você não me ame Eu duvido No calor dessa cama Eu duvido Que em teus sonhos Não chama por mim Acredito Que a paixão Não morreu Acredito Seu desejo Sou eu Acredito Toda briga de amor É assim Eu duvido Que você não me ame Eu duvido No calor dessa cama Eu duvido Que em teus sonhos Não chama por mim Acredito Que a paixão Não morreu Acredito Seu desejo Sou eu Acredito Toda briga de amor É assim Eu duvido Eu duvido E o seu carinho Diga que você já me esqueceu Pise machucando Com jeitinho Este coração Que ainda é seu Diga que o meu pranto É covardia Mas não esqueça Que você foi minha um dia Diga que já não me quer Negue que me pertenceu Eu mostro a boca molhada E ainda marcada Por um beijo seu Diga que já não me quer Negue que me pertenceu Eu mostro a boca molhada E ainda marcada E ainda marcada Por um beijo seu Sofre Sofre A sua dor Resignadamente Sofre Como eu sofri por ti também Sofre Que a dor Que a dor vai ensinando a gente Amar E um dia querer bem Te amei Como ninguém te amou Querida De ti o menor gesto Adorei Esquecido Da própria vida Befidia Befidia Mandaste Embora eu não Esqueci Das rosas Das orquídeas Das violetas Que eu dava a ti Distraída Distraída No ambiente luxuoso Em que sempre vivias Tu deixaste Que murchassem Minhas flores Meu buquê de fantasia E agora Que adoras A quem te magoa Perdoas Pelo bem Que eu te fiz Perdoa E será feliz Feliz Leva dois Da Bahia Para o Brasil Eu nesse terço O moral de bem Do nosso Bahia Mas eu penso em te deixar Mas eu sinto que não posso Pois já me prendi Em sua vida Muito mais do que devia Por quando a noite é de regresso Você briga Por qualquer motivo Confesso que tenho vontade De ir pra bem longe Pra nunca mais te ver Oh meu amado Oh meu amado Oh meu amado Por que brigamos Por que brigamos Não posso mais viver assim Sempre chorando A minha paz Estou perdendo Estou perdendo A nossa vida deve Ser de alegria Pois eu te amo Tanto Já não consigo esquecer As tolices Que você diz Nessas horas Já tentei Mas não posso Tenho a impressão Que do amor Que um dia existiu Entre nós Hoje só resta Uma chama apagando O medo de ficar Só me apavora E eu me desespero Só me resta Pedir sua ajuda Pedir que você Não me deixe Meu amor Oh meu amado Oh meu amado Por que brigamos Por que brigamos Não posso mais viver assim Sempre chorando A minha paz Estou perdendo Estou perdendo A nossa vida deve Ser de alegria Pois eu te amo Tanto Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Dolores, flor morena de Madrid Poema do meu cântico espanhol Foi noiva de um toureiro que tombou Em uma tarde de sol Tu bailas na minha alma como louca De castanhola, cimantilha E o sonho, um beijo teu na minha boca Sob o ar de sevilha Ah, do teu amor quero acertelha Ah, por teu olhar que tanto brilha Dou-te uma roça vermelha Ah, do teu olhar que tanto brilha Ah, do teu olhar que tanto brilha Dolores, flor morena de Madrid Poema do meu cântico espanhol Foi noiva de um toureiro que tombou Em uma tarde de sol Tu bailas na minha alma como louca De castanhola, cimantilha E o sonho, um beijo teu na minha boca Sob o ar de sevilha Sob o ar de sevilha Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Legenda Adriana Zanotto Na hora do adeus, você olhou pra mim e não acreditou Ao ver chegar ao fim, tentou me seduzir Chorando me agarrou Teu corpo ofereceu, pediu, me suplicou E perguntou por que, mas eu não respondi Só pra não te ofender, disse adeus e saí Saí da tua vida, eu só apresentava um cheque no final do mês Você não respeitou quem te amou demais Só abusou de mim e me passou pra trás Saí da tua vida, de cabeça erguida Coisa que você não fez Eu já chorei demais Agora vem a tua vez Eu acho que vai ser melhor Melhor pros três Na hora do adeus, você olhou pra mim E não acreditou Ao ver chegar ao fim Tentou me seduzir Chorando me agarrou Teu corpo ofereceu Pediu Pediu Me suplicou E perguntou por que, mas eu não respondi Só pra não te ofender, disse adeus e saí Saí da tua vida, eu só apresentava um cheque no final do mês Você não respeitou Quem te amou demais Só abusou de mim e me passou pra trás Saí da tua vida, de cabeça erguida Coisa que você não fez Eu já chorei demais Agora vem a tua vez Eu acho que vai ser melhor Melhor pros três Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.